É tudo sobre intenção Então quando tu para pra pensar As razões pelo qual tu tentou fazer isso Ou tu tentou, até hoje é o que te motiva A ir pra academia Isso já vai dar meio que a dica de o quão provável Tu tá em cada uma dessas, desse tipo de pessoa Normalmente é a primeira razão pela qual As pessoas fazem algum tipo de atividade física Estética Beleza Se tornar uma pessoa mais atraente E daí quando eu pergunto pros meus mentorados Que é uma coisa que eu trabalho com vários deles Quando eu pergunto pra eles, mas por que tu quer fazer? Quase sempre eles vão falar Ah, eu sei que não é o certo, mas eu queria poder estar mais atraente Não, mas na real, dessa vez eu quero ir por saúde, Adriano Quase como se fosse, pô, tô indo pro lugar certo Não, porque estética, força e saúde São todas as mesmas coisas Dentro do estoicismo Elas são coisas que a gente não tem nada a ver com isso Porque elas são coisas externas E eu não tenho controle sobre a minha estética Sobre a minha beleza Eu não tenho controle sobre a minha força E eu não tenho controle sobre a minha saúde Qualquer um desses que seja o foco da minha vida E eu vou me frustrar Eu não vou ter a capacidade A força, né? Pra eu me manter nessa consistência E eu vou acabar abandonando Ou eu vou ficar só com muito esforço Eu fico travado nesse segundo tipo de pessoa Que tem essa disciplina forçada E eu vou ficar só com muito é para o meu corpo Eu vou ficar só com muito é para a minha beleza Obrigado.